E infelizmente a gente abre a edição de hoje com uma notícia bastante triste Está sendo velado o corpo do menino de 5 anos que foi agredido pela própria mãe A mulher foi presa depois de confessar que bateu com a cabeça da criança por várias vezes na parede Diogo de apenas 5 anos foi velado em Valentim Gentil O menino morreu depois que a própria mãe teria batido com a cabeça dele por várias vezes contra a parede Ele chutou o cachorro e ela estava embriagada e naquele momento de ira, de cólera Ela bateu várias vezes a cabeça da criança na parede Aí ele desfaleceu, quando desfaleceu ela caiu em si, pegou o menino nos braços, correu para a rua Pediu socorro, aí apareceu a vizinhança, um carro que ela nem sabe quem é Socorreu inicialmente para o pronto-socorro de Valentim Gentil A causa da morte do pequeno Diogo ainda será investigada com a ajuda do laudo do IML que deve ser divulgado em 30 dias Em Rio Preto, no Hospital da Criança e Maternidade, logo quando soube da morte do filho, a mãe confessou que teria agredido o menino Temporariamente, presa em andeária, no decorrer das diligências serão representadas pela prorrogação dessa prisão temporária Em seguida, prisão preventiva